Eu sou uma florzinha de Jesus Hey, 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 Jesus é o nosso rei Hey, 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 Jesus é o nosso rei Cavaleiro da luz Mensageiro da paz Super-homem de Deus Como o trânsito da luz Semelhança sensata do Pai Sagrado coração de Jesus Jesus Aleluia Celestial Jesus Voltante Original Jesus Jesus Chisa Celestial Jesus A fraternidade Universal Pelo 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 Cavaleiro da Lua Mensageiro da Paz Superhomem de Deus Comodante da Luz Semelhança do Pai Sagrado Coração de Jesus Jesus Sabedoria Celestial Jesus Bondade Original Jesus Justiça Celestial Jesus A fraternidade Universal Jesus A fraternidade Jesus 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 é o nosso reino Jesus, sabedoria celestial Jesus, bondade original Jesus, justiça Jesus, a fraternidade universal Jesus, justiça Jesus, justiça